Esse lugar é esse, acho que tem uma bugada ali, tudo bem? Estamos numa cozinha, a gente caiu dentro do poço e agora tamo numa cozinha, vamos ver o que que tá acontecendo. O Stream Elements morreu? Deve ter falecido, é F pra ele. F, galera. F pro Vinisex e F pro Stream Elements. Mas é o Vinisex agora, é evolução, porque ele é o a second forma, entendeu? É a melhor, é tudo de bom, porque o que que é isso, ora? Melhorou agora. Porque no início, sabe, vem a parte do sex, e aí é tudo muito iniciante, é tudo muito assim, é muito, uma coisa não muito pensante, sabe? Pensante. Aí depois vem o sec, que é quando já tá mais vivido, aí vem assim, a parte experiente. É aí que vale a pena, entenderam? É aí que vale a pena. Pois é, não existe a palavra século, Pepe. A século, não adianta, não dá pra você fazer piada com esse nome. Sinto muito. Hora do gore a cada sete segundos. Então, jogo para maiores de dezesseis anos, bem lembrado. Pepe, tá avisado aí, quem não ouviu, não ouviu, hein? Temos na parede um ursinho. Será que é aquele mesmo ursinho da clínica? Ah, um ursinho dançarino. Ele não tem sapatos. Mas tem uma gravata. Isso deixa o ursinho feliz. Tá, tem um livro aqui, que mais parece uma caixa de fósforos. Eu tenho fósforos. Para iluminar a escuridão ou só por diversão? Por que que essa menina dessa idade tá com fósforos na mão? Péssima ideia. Péssima ideia. Péssima ideia. Elas não têm cheiro. Elas devem ser flores de plástico. Tá, tranquilo. Tem uma tábua de carne aqui, mas não dá pra clicar. E tem uma pia. Interessante. Para de vazar água. Aqui tem uma janela. A janela está trancada. Ótimo. Tá bom, então. Ok, nenhuma nova fala sobre isso. E temos uma... Isso tem cheiro de erva que tinha no nosso jardim. Ó, abriu. O que é que tem... É isso aí dentro? Que coisinha esquisita. Aparece uma semente. Tá, pegamos uma semente. Beleza. E aqui? Quem será que é cogum? Por que ele tem todos os cogumelos? Hã? Não entendi. Não tá funcionando o follow-ay. Não tá funcionando o bot, eu acho, galera. Dias de luta. Dias de luta. As bins também não estão funcionando. Não tem nada aqui nas bins. Não gosto de feijões, tanto assim. Tá. Criança, né? O saco tem um cheiro engraçado. Não vou tocar nele. Partes do corpo de esquilo? Ih, que sinistro. Partes de corpo de esquilo? Prefiro nem saber. O gatinho gosta de brincar com azeitonas. Deve pensar que elas são insetos. Se tem alho, não tem vampiros. Ó, pimenta. Sempre bom pra temperar a sopa. Tá. Não vou pegar a comida dos outros. Não ela toda, pelo menos. Bem pensado, Frambô. Que lata bonita. Tem um passarinho. Tá. Não achamos mais nada aqui. Tem um banquinho. Não vou me sentar. Dá pra ir pra esse lado aqui também. Olha que interessante. Ah, olha só. Olha que lugar é esse. Tem duas... Elas estão com o gatinho no colo. Duas gêmeas siamesas com o gatinho no colo. Que loucura. Deixa a água verde. Voltamos a deixar tudo verde. Senhor, meia noite. Essas meninas, elas pegaram o meu gatinho. Não gosto de ser egoísta. Mas esse é o meu gatinho. Tá certo, Frambô. Mas gosto do vestido azul delas. Ela tem uma coisa com vestidos azuis. Não tem, Chard? Tudo quanto há, ela fala de vestido azul. Lenha pra manter a chaminé quente. Pobres árvores. Será que elas gritam o tempo todo enquanto queimam? Caraca. Agora eu tô refletindo bem a fundo sobre isso. Caraca, somos maus. Aqui tem uma escumadeira. Esfumadeira. Eschumadeira. Espátula. Parece Drácula, mas é um espátula. Hã? Calma. Espátula. Parece Drácula, mas é um espátula. Não, esse jogo não merece ser jogado. Tchau. Brincadeira, chate. Brincadeirinha. Esse gatinho é suspeito. Minha teoria estava certa. Pois é, amorzinho. Tô aqui observando esse gato. Vamos ver o que vai acontecer. Vinisex, eu escolho você. Não. Já viu aquele meme? Vinisex. Vinisex. Prefiro. Vamos lá. Oh! Uma faca afiada e brilhante. Pode ser bom ter você. Caraca, ela pegou uma faca. Isso foi terrível. Um pano. Para secar minhas mãozinhas. Ok. Tudo bem. Válido. Lavem as mãos, crianças. E não tenho sopa. Não preciso de uma colher. Tá. Oh! Fragmento do Rei Leão. Isso sempre faz os maiores cupcakes. Ai, Fran. É fermento, né? Faria me faz espirrar. Mas é uma sensação... Engraçada. Eu imagino que seja assim que ela vive. Caraca, Fran Boa. Você é terrível. Ursinho de mel. O seu sabor é fabuloso. Ok. Não vai pegar? Tá bom. Hum! Que delícia. Biscoitos de todas as cores. Eu não comeria isso aí, Fran Boa. Eu definitivamente não comeria isso aí. Fósforos e uma faca. Já sei. Vamos voltar para 2016? Por quê? Não entendi. Ó, um fogão. O que há no fogão? Um cozinhador para cozinhar. Minha mamãe me disse como usar isto. Mas não gosto de fósforos. Sempre me parece que poderia queimar o meu rosto todo. Isso mesmo. Isso mesmo. Seu cabelo parece um fósforo também, Fran Boa. Um quadro de uma chale... Galera, não me cancelem, tá? Foi só uma piada. Por favor, não me cancelem. É... Fogão, agora sim podemos voltar para 2016. Ursinho tem sabor de mel. Ursinho de mel tem sabor de papel. Eu não entendi. Me desculpe. É... Uma chaleira com limão e mel. Um quadro de uma chaleira com chá pintado dentro. Como é que ela sabe que tem chá dentro da chaleira? Com limão e mel ainda por cima, né? Ela é realmente extraordinária. Fecha a janela para o vento frio não entrar. Abra a janela para o vento frio entrar. E agora, chat? Fechada, aberta. Fechada, aberta. Como que a gente deixa a janela? Desse a janela de a janela. Como que a gente deixa? Tá calor, né? Deixa ela aberta. O que que é isso? Essas coisas são olhos? Ih, galera. Isso aqui tá parecendo casa de bruxa. Gato preto. Parte de esquilo. Olho, caveira. Tá muito estranho. Vamos ver o que que é isso, hein? Uma caveira. Uma cabeça. De um humano, eu acho. Ó, peguei um caldeirão. Agora eu acho que é realmente uma casa de bruxa. Porque depois dessa não dá pra me enganar, jogo. Tá, vamos examinar esse fermento pra deixar massa macia, maior e bonita. Ó, isso aqui. É engraçado ver o que tem na casa das pessoas. Fuxiqueira. Deixa eu ver. Garrafas, uma jarra de leite, flores burchas. Tá. Tem um bilhete aqui. Welcome home, beautiful kitten. Bem-vindo ao lar, belo gatinho. We hope you like your new bed. Nós esperamos que você goste da sua nova cama. Be nice and dear to our food. É, seja legal. E coma sua comida. Love Clara and Mia. Com amor, Clara e Mia. Tá bom, então? Hã? Essa não é minha casa. Acho que pensaram que eu era um gato. Não, né, Fran? Não, né, Fran? É pro Mr. Midnight. Essas não... Elas não podem me amar. Elas nem me conhecem. Caraca, Fran Ball. Caraca. Não vou deitar nessa coisa. Eu devia tentar sair daqui. Isso sim. Correto. Vamos no muro invertido. O que há? Ah, é um poço somente, hein? Uma garrafa secreta com um segredo dentro. Uma garrafa secreta com um segredo dentro. Tá bom. Olá, bebezinho. O que você está fazendo aqui? Esse jogo tem uma coisa com crianças, né? É... Ele tem uma coisa bem louca. Ah, vejo que você está confortável aí, bebezinho. Você parece fresco. Ainda está vivo? Você é um bebezinho esperto. Trouxe a sua placenta com você. Nossa, eu não vou nem ler de novo. Vai que ela fala algo mais estranho ainda. Olha, dá pra subir, galera. Olha só. Agora estou muito curiosa. O que poderia ser? Uma garrafa secreta com um segredo dentro. Tudo bem. Deve ser só a conta de água, minha filha. Eu não consigo pular aqui, consigo? Não posso chegar lá daqui. Preciso de uma ponte. Eu tenho algum item que eu possa usar de ponte? Aparentemente não, viu? Então a gente vai ter que esperar mesmo. Agora estou muito curiosa. E se eu voltar ao mundo normal? Nada acontece, beleza. Tá. Se eu for pro mundo estranho aqui... Mesmo local. Então é como se o mundo... Agora eu estou confuso. Porque é como se o mundo dentro do poço que eu entrei... Ele não fosse real. Porque quando eu tomo a pílula... Eu vou pro poço. Agora eu não sei. Parece que está se misturando o que é real e o que não é. Eu não sei entender mais o que está acontecendo. Giz verde dá uma ponte da hora? É claro, Pepe. Até conhecia o Ronaldo careca. O que ele fazia? Ficava careca? Vamos embora explorar essa casa. As gêmeas. Gribelda e Clotilde. O rosto delas parece familiar. Mas não tenho certeza. Será? Eu acho que eu estou tendo uma ideia, chat. Vocês se lembram? No episódio anterior... A gente viu duas meninas... Juntas numa sala... Ensanguentadas... Lá na clínica de tratamento. Duas meninas num quarto. Perto da sala de cirurgia. Será que tem relação com elas? Não sei. Esse jogo aqui não vai explicar muita coisa. Mas vamos tentar imaginar aqui o que pode ser cada coisa. Beleza? Ou é um lugar muito grande. Pois é. Ou é um lugar muito grande. Realmente. A tia dela aí. A tia dela? Da Fran? Cadê a tia da Fran? Onde você viu? Seria menina? Ué. Pode ser também. A tia da Fran. Ah. Será que é? Porque ela pegou... Ah. Brincadeira. Porque ela pegou o gato, né? A casinha. Será que é essa casa? Que casinha pequena no meio do nada? Uma caminhada na praia não demoraria tanto. Parece que alguém mora nela. Tem uma chaminé. Aqui também tem uma lareira. Então tem uma chaminé. Lógico. Isso aqui. Que mulher misteriosa. Gostei da rosa azul. Nunca vi uma rosa no oceano. Talvez seja uma história antiga. Talvez a lua deu a rosa para ela porque ela ama. Oh. Ela é tipo uma sereia, então. Não sabemos. E essas comidas aiadas aqui? Açúcar de várias cores. Não coma. Não tem chá na chaleira. Esse bolo parece uma delícia. Eu poderia comer ele todo. Tá. Bolo de chocolate. Meu preferido. Será que eu pego? Pega, Fran. Só um pouquinho. Que delícia. Ela pegou mesmo. Isso. Ela morreu, hein? E se esse bolo estiver envenenado, chat? Uma vela. Não, não dá para mexer na vela. E aqui? Quentinho e aconchegante. Hum. A caverninha do dragão. Opa. Cliquei fora do jogo. Hum. Bambi. Agora entendo o que o servo queria de volta no hospital. Oh. Ele não queria ter sua cabeça consertada. Ele queria sua cabeça na parede. Que bom eu sou. Então, Fran. Não é bem por esse caminho, minha querida. Mas tudo bem. Aquilo é um porco voador? Caraca. Será que tem a ver com o porco-zouro que a gente matou? Vou ficar jogando umas teorias assim durante esse jogo. Lenha na fila para ser queimada. Tá. Tem uma cadeira aqui. Dá para subir e dá para ir para o lado. Vamos ir para o lado. Oh. Biche. Caraca. Muitas informações. Oh. Uma coruja. O jogo tem uma coisa com corujas. Um segundo de silêncio para o nosso querido porco-zouro. Um segundo de silêncio para o porco-zouro. Você acha que era um açúcar bem branquinho e só farinha. Pois é. Não dá para comer. Tinha um corpo. Tem um corpo aqui. Tem um corpo. Calma. O que eu clico primeiro? A fantasma. Olá. Olá. Quem é você? Não me ouve? Eu sou o Fran. Ela não me ouve. E se eu passar na frente dela? Ah. Caraca. E o corpo? Nossa. Que cheiro. Pobre garota. Quem poderia ter feito isso e por quê? Preciso tomar cuidado e proteger o meu gatinho mesmo. Chate. Um porco, mas um besouro. É, porco-zouro. Então ela não... Ela não as gêmeas do hospital. São as gêmeas. Pode ser que sejam, né? E tem um corpo aqui. Se eu for para o mundo invertido... Nada. O pior que não tem nada no mundo invertido daqui, hein? Isso no chão. Discos. Ah! O formigão. Músico de jazz. Era dele mesmo, aqueles equipamentos de jazz. Realmente, hein? Eles chutaram. Realmente é. Antônio de Gritest. Luciano Mipranquim of the Meach. Espera aí. Esse é o formigão da floresta? Poderia ser ele. Formigão. Formigão. Acho que já vi esse nome antes. É exatamente ele, Fran. Fran. Chame de pen. Ah, um toca-discos. Será que funciona? Ué, tenta, né, minha filha? Vamos ver. Ó. Parece trilha sonora de uns incríveis. Gostei. Vai ficar essa musiquinha? Ó. 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 Beleza. A estante. Tem vários livros de coisas na estante. Tá. Tantos que até me deixam tonta. Vou deixar aí mesmo. Devem ser da Darkside, hein? Esses livrinhos aqui. O meu mozão vai surtar se ver. Corujas e gatos são um pouco parecidos. Onde? Os dois são curiosos. Os dois gostam de rapos. Hum. E ambos são bons companheiros de bruxas. Realmente. Eu não tinha pensado. Realmente. Pior que faz sentido. Mais que eu não queira admitir, faz sentido. Isso é loucura aí que ela falou. Tem a foto do gatinho na parede. Vários quadrinhos. E tem um gato. Quando eu crescer, eu vou ter um monte de quadro de gato. Eu também, Fran. E de outras coisas também. Mas eu ainda não sou adulta. Eu também, Fran. Queria. Vamos lá. Parece música de Backyard. Ah, uma máquina de escrever. E funciona. Acho que eu poderia escrever. Mas não tem papel. E um bom escritor tem que saber o que escrever primeiro. Eu não tenho papel. Tem um papel aqui. Usar. Hum. Não funcionou. A coruja. Ah, eu já olhei a coruja. Tá. Vamos subir. As escadas terminam em uma parede. Talvez essa fosse a porta que eu fiz. E agora desapareceu. Ah. Voltei a que acharam outra saída. E aqui? Eu consigo subir? Oh. Eita. O bicho maluco. Um monstro que gosta de bodes. O bode parece zangado. Acho que ele está sentindo cócegas. Ou irritado. É claro que são cócegas. Espera. Será que o senhor e a minha noite antes de ser adotado pela Fran ele era das gêmeas? Olha. Olha. É que a tia deu gato pra ela, né? Realmente. Fica a dúvida. Fica a dúvida. Um esfregão. Oh. A ponte. A gente precisava de uma ponte. Vai ser esse esfregão. Beleza. Vai ser esse esfregão mesmo. As gêmeas. As irmãs. Elas são parecidas. Rosa e azul. Complementos opostos. Ok. A gaveta tem algo. Se abriu. Deixa eu ver o que tem dentro. Velas pretas. Pra iluminar a escuridão. A gente com certeza tem bruxa aqui. Se não forem as duas. Tem bruxa aqui. É gato preto. É caldeirão. É vassoura. É vela. É... O que é isso? Uma rosa vermelha em um quadro. Ok. Ah. Uma escada. Talvez o senhor meia noite esteja lá em cima. Caraca. Ela pulou aqui e puxou com tudo. Nem eu conseguiria. Tá. Vamos aqui pro lado primeiro. Antes da gente ver o senhor meia noite. Se é que ela está lá em cima. Lembra que ele parecia ter sido abandonado? Realmente. Pode ser uma boa opção. Nossa. Caraca. Vocês estão vendo isso? Deixa eu só mostrar pra vocês o cenário inteiro. Ali em cima do espelho tem uma coisa de chave, hein? Tem uma fechadura. Pode ser que aqui tenha algo. Então vamos ficar de olho ali naquela parte. Beleza. Vamos explorar. Tu é altão. Bicho, eu sou alto. Mas não rola não, Pepe. Tem que subir no banquinho ainda pra trocar a lâmpada. Ah, aquele monstro. E tanto sangue. Acho que não sou a única que pode vê-lo, então. E ele está segurando uma cabeça. Tenho que tomar cuidado. Este quadro parece ser muito antigo. Uma mamãe segurando dois bebês. Ah. É a mãe das crianças. Será? Tá. Com certeza é a mãe das crianças. Vou deitar e dormir que nem uma pedra quando eu chegar ali em casa. A tia Grace com certeza trocou os lençóis. Adoro a sensação da minha cabeça sonolenha. Tem um travesseiro limpo. Tá. Tem cabeças ali. Qual será a das cabeças de boneca e rosas? Acho que um dia eu vou entender. Bonecas são como humanos loucos. Realmente. Oi, bonequinha. Quem te pegou? Espero que isso nunca aconteça comigo. Acho que não precisa acontecer se eu for inteligente o bastante. Parece voodoo, né? Voodoo é pra já... Oh, esses brinquedos são tão feios. Tomara que eles não me ouçam. Eu não quero eles tentando me pegar ou me matar. Eu não prometo nada, frambô. Oh, pinças. Pra pegar coisas que as minhas mãozinhas não conseguem pegar. Interessante. Interessante. Ela tem uma pinça agora. Caraca, eu tô cheio de item? Tá. O perfume tem cheiro de adolescente. Um espelho? Mas por que o meu reflexo não aparece nele? Uma fechadurazinha? Será que tem uma chave pra ela? Uma chave? Eu não tenho chaves. Tentar usar a pinça. Só mostrar aqui pra vocês. É em cima do espelho. Não funcionou. Beleza. E se eu... Ai! Que susto! E se eu for pro mundo invertido? Ah! Ela caiu porque ela tava no segundo andar, né? Olha, interessante. Bem pensado o jogo. Combina a pinça com as plantas. Mas não tem nada a ver. Tomei um sustinho. Um sustinho básico ali. Bebam água, chat? Vamos tentar pegar aquele bilhete. Sound effect do Minecraft. Vamos tentar pegar o bilhete. E agora a gente tem uma vassoura pra andar em cima. Ó. Vassoura. Parece estável. Vamos ver. Caraca! Vai ser doida! Ah! Vassoura má. Vassoura má. Má, má. Mas e agora? Eu quebrei a vassoura. Não era isso. Caraca, Frambol. Eu tenho alguma coisa pra remendar essa vassoura? Eu não tenho. Caraca! Então eu quebrei a vassoura. E agora? Eu não sei se eu devia ter feito isso. Vamos subir as escadas. Oh! Soft lock. Subimos. Tem uma lâmpada. Oh! Um carrinho de bebê. Eu não sei se eu devia ter feito isso. Ah! 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 Eu acho que eu tô traumatizado Pararam Não, não chora de novo não, para Para, não chorem de novo, não chorem de novo Pai nosso que estás no céu Caraca, são gêmeos, hein Cianesos, igual as gêmeas Ó, tem um coelho maluco aqui Um coelhinho de pelúcia, você tá esperando a Páscoa? Você bota ovos ou rouba eles de uma galinha? E como ovos viram ovos de chocolate? Então, Fran Olha Será que são elas quando envelhecerem? Ou será que são elas por dentro? Vamos ver isto As irmãs, elas estão com a mesma jaqueta que eu usava no hospital Mas se elas são as irmãs Por que são tão velhas? Eu quero muito entender o que que tá acontecendo Caraca, o Pepe fez a oração ali, a reza Que boneca bonita, gostei do seu penteado Um espelho empoeirado e algumas outras coisas Os brinquedos no sótão sempre carregam tristeza neles É muito compreensível Hum, um monte de coisinhas pequenas Isso é uma cabeça de anjo? Caraca Nossa Um escorpião Escorpiões me deixam muito nervosa Eles andam com a bunda no ar Prontos pra apunhalar a gente Raposinha! Ah não, eu queria poder te tirar daqui Qual é o problema delas? Pobre raposinha Tomara que eu ache uma raposa viva pra poder conversar com ela Pessoal Alerta de spoiler Do jogo Mr. Little Misfortune Pausa live por dois minutos se você não quer ouvir O Little Misfortune é dos mesmos criadores de Flambol Não sei se vocês conhecem E ele tem um negócio com raposas E esse jogo aqui tem muita coisa com raposa também Eu não sei se tem alguma ligação Mas as raposas desse jogo sempre aparecem mortas Enquanto no Misfortune É dos mesmos criadores É Frambol é dos mesmos criadores Enquanto a raposa Ou é Ou é Eu tenho quase certeza Não, é sim Dos mesmos criadores É sim E tem uma coisa com raposa nesse jogo também Saindo dos spoilers Vambora Tem um lustre Não dá pra clicar Dá pra apagar a luz Dá Dá E isso aqui Senhor, meia-noite Você está aqui? Gatinho? Nham Te encontrei É ele, chat Pois é, amorzinho Meus criadores Fran, é você Ah, querida Finalmente É você Ah, minha nossa Meu amado amigo Encontrei você Ela não tá achando estranho o gato falar, né? Mas tudo bem A imagem das irmãs velhas parecem um sorriso pálido Parece mesmo Tá preso Deixa eu soltar Deixa eu te ver Sou eu Chegue mais perto, por favor Deixe-me te ver Ah, eu tô tampando o diálogo Ah, Fran Estou tão feliz de te ver Acho que não tô mais tampando Senti muita falta Eu sonhei com você E aqui está você Obrigado por não desistir Eu te amo, minha amiga Ah, eu também te amo Senhor, meia-noite E senti muita sua falta Ah, querida Fran Como você achou esse lugar Como você achou esse lugar, né? Senhor, meia-noite Este é o Mr. Miznight, galera Depois que aquelas pessoas te levaram para a floresta Eu tentei segui-las Mas depois de um tempo me perdi Meus sentidos estavam fracos demais para localizar você Tentei pegar comida para me recuperar Mas... Aconteceu uma coisa Alguém me pegou e me colocou nessa gaiola Vou abrir a gaiola Ah, meu querido, eu vou abrir essa gaiola Precisamos ir para a tia Grace Fran, estou muito cansado Eu queria que tudo isso fosse só um pesadelo Vai ficar tudo bem Só temos que sair daqui Fran, posso te perguntar uma coisa? Claro Senhor, meia-noite O quê? Você sentiu minha presença nos seus sonhos? Olha, que pergunta suspeita, hein? Tá, você sentiu minha presença nos seus sonhos? Sim Sim, sim, senti Você me disse para tomar o remédio e encontrar você Que remédio, Fran? Não era realmente eu falando com você Acho que alguém estava ajudando a gente a se unir Toda vez que sonhava com você Eu sentia a presença de outra coisa Uma presença? Sério? Que tipo? Pelo que senti, não era humana Mas era muito tranquila e bondosa Interessante Isso é magia Essa é a verdadeira magia Ótimo ter uma outra pessoa cuidando de nós Fran? Ouviu isso? Ouviu? Ah, vou ver o que é Vou tentar achar a chave para destrancar você Tudo bem? Eu te amo Gatinho Vá, Fran Por favor, me tire dessa gaiola Acha a chave Tá bom, Midnight? Não vou te desapontar Até meia noite eu chego De novo Será que é as criaturas brancas humanóides? Tá suspeito demais, Pepe Tá realmente suspeito Porque o gato falou Claramente Que ele Que não Que não era ele me ajudando Então agora eu estou confuso Mas ainda tem mais três capítulos Sim O perfume tem cheiro de adolescente Ó, velas Velas brancas para todo canto Tá, o que eu tenho que fazer? Não sei se eu sei Ó Ó Ah, que susto Pensei que ninguém morasse aqui Aí está você Estávamos te esperando Onde anda a sua cabeça? Minha cabeça? Eu estou tampando de novo os diálogos, né? Você O ser mais precioso do outro mundo Quem acreditaria em nós? A minha cabeça está no lugar certo Disse a Fran Caraca, galera O que está acontecendo? Estou confusa Muito confusa, moças Do que vocês estão falando? Frambol Esse é seu nome, certo? E a sua mãe e seu pai morreram tragicamente Muito brutal Certo? E agora? Você quer muito saber quem os matou Certo? Como vocês sabem? Como é que vocês sabem de tudo isso? Nós só sabemos Temos que saber Fazemos parte deste mundo Eu acho que essa frase foi importante Fazemos parte deste mundo Será que isso é um mundo dentro da cabeça da Fran? Fica a dúvida Fica a dúvida Calma aí Calma aí Como é que vocês sabem de tudo isso? Mas não fique triste Coisas ruins acontecem com todos nós O tempo todo Eu queria estar em casa Galera, pior que não tem um lugar da tela Em que minha facecam não vai tampar nada, tá? Eu acho que aqui é onde está tampando menos coisa Eu vou deixá-la aqui por enquanto Talvez Aqui, né? Vamos ter que ficar mudando ela de lugar mesmo Não tem jeito Stalker, ela é Stalker Eu queria estar em casa Com a mamãe e o papai Não deseje coisas que não podem ser feitas Enquanto em soluções e respostas Eles não vão voltar Eu devia fazer isso Pome um chá e coma bolo Você vai se sentir melhor Quem te contou sobre mim? É sério, eu preciso saber Você está com medo, pequena Fran? Um pouco O jeito que eu cheguei aqui é estranho E esta conversa me deixa confusa Você ainda não perguntou sobre o seu gato O senhor meia-noite Isso é muito estranho para uma menina Que ama seu gato mais do que tudo no mundo E mesmo assim Parece calma Após encontrá-lo em uma gaiola Com fome e com medo Realmente, hein? Não somos nós que deveríamos estar Tremendo de medo de você? Não estou calma Eu só queria me apresentar Não sou uma pessoa mal educada Você o quer de volta? Ele é meu melhor amigo Sim, por favor Quero muito tê-lo de volta Antes de soltarmos ele Diga-nos Como é que você chegou aqui? É uma longa história Eu fugi de um lugar Um lugar muito feio Eles abrem a cabeça das crianças Para descobrir qual é o problema delas Será que fizeram isso com as gênias? Estou achando, hein? Estou achando Caraca, eu estou fora de enquadramento Estou achando Depois a gente vai arrumar isso aqui Qual é o problema delas? O filme contou um segredo E fui um esperto bastante O suficiente para achar a saída E aí entrei na floresta E encontrei uma formiga gigante E matei um inseto E foi terrível E aí encontrei um rato Que queria pentear o cabelo dele E aí fiz uma porta Essa porta me trouxe para cá Mas quando entrei na porta Aconteceu uma coisa Não lembro de mais nada Ah, e vi uma família de pinhas de verdade Isso foi antes de eu chegar aqui Elas moram na casa do Sr. Antônio Elas gostam de bagas Ah, e eu vi insetos voando Que ficaram presos em árvores Porque eles têm cabelo comprido Isso também foi na floresta E agora estou aqui Procurando o Sr. Meia-Noite Que aventura! Quantos anos você tem, Fran? Caraca, eu tenho 10 anos Mas tenho que fazer 11 daqui a pouco, e vocês? Nós temos 16 anos Muito mais velhas do que você Então você tem que nos obedecer Não podem mandar em mim Não quero obedecer vocês Não podem me dizer o que fazer Você nem perguntou os nossos nomes Isso não é educado E você não devia perambular Por uma casa sem permissão Você é burra? Menininha burra sem família Sinto muito Parem com isso Sinto muito, não que isso é grossa Caraca, que isso fica grossa! 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 Fez a Fran chorar Não faz a Fran chorar Eu vou chorar junto, chat Parem com isso, por favor Sinto medo, não que isso é grossa Você está chorando? Porque se estiver Vai nos causar problema Se você não fizer exatamente como a gente diz Você e o seu gato vão morrer Entendido? Vocês não me dão medo Soltem meu gato agora Sua idiota Foi você quem pediu Se você não fizer o que a gente mandar Coisas ruins acontecerão com o seu gato Nós te obrigaremos a matá-lo Com suas próprias mãos Vocês são más E venenosas Mas vou fazer o que disseram Bom Agora nos escute com atenção Precisamos que você faça um truquezinho de mágica em nós Você gosta de mágica? Mágica é mágico Quem não gosta de mágica? Enfim Essa magia é muito poderosa É tremendo e poderosa Aqui está a receita Seja cuidadosa e precisa Senão coisas terríveis podem acontecer Oh Calma aí que eu já vou ler Por que vocês não fazem? Não fazerem vocês mesmos? Não podemos fazer Isso nos mataria Sabe Nós não éramos assim Nós éramos duas pessoas diferentes Em dois corpos diferentes Mas como? Como vocês estão assim agora? Certa noite Um tempo atrás Algo aconteceu na nossa frente Pensamos que fosse um anjo Mas não era Ele decidiu que nós deveríamos passar a eternidade juntas Ele nos amaldiçoou A sermos assim Nunca entendemos o porquê Era malévola, chate Temos um feitiço para trazê-lo de volta Mas faremos isso depois Quando não estivermos mais presas Uma a outra E lhe mostraremos que ele é impotente E se arrependerá Farei o melhor que puder Isso parece terrível Farei o melhor que puder para ajudar vocês Nós vamos juntar algumas coisas Que você precisará para o ritual E como você tem sido uma garota muito maluquinha Nem poderá falar com seu gato Você terá que esperar nós voltarmos Deixem-me falar com ele Por favor Deixem-me dar comida para ele Não, você não pode Ih, Fran Você está vendo essa chave? Você consegue imaginar o que é aberto com ela? Consegue? Que menina bobinha Idiota Malfada Adolescente rebelde Antipática De 16 anos Nossa, chate F Vini Ah Pobre Fran Pobre Mr. Midnight, né? Qual era a mágica? Mágica N mesmo? Já vou olhar a receita É bem malévola total Mete a facada nela Está quase na hora, Pepe Vamos tentar olhar a receita Examinar Invocação do corpo perdido Perdido em escuridão Perdido em lágrimas Seu corpo torna-se uma mentira Através da mão do anjo Que decide trazer-lhe tristeza Você precisará 1. Do coração de um sapo 2. Da cabeça de uma virgem 3. De pelo e sangue de gato preto 4. De um pentagrama de cinzas 5. De uma raposa incendiada A N do hospício Ela realmente fazia mágica É verdade É como eu vou separar elas A raposa incendiada Caraca, o que é isso, velho? Sangue de gato preto? Não Eu vou... Não Não É por isso que elas estavam mantendo Mr. Midnight aqui Não é porque elas queriam um gato É pro ritual Caraca Tá explicado Cozinhe tudo em uma panela Ou em um caldeirão com bastante água Logo antes de beber a poção Repita essas palavras Manam Bugagnei Omanai Irgbontje Irburi Eshiburimon Kasgnei Barmuka Iburi Firwerni Firwerni Tá bom Decoraram, né? Chate Vambora Caraca Vixe, eu nem lembro mais o que é que eu preciso Vamos com partes Coração de sapo Cabeça de virgem Pelo e sangue de gato preto Ele abaixou uma entidade sem querer Terrível Eu tenho uma pergunta Por que o Uniquido Pedindo o herói É o Among Us Irruri Porque ele é um herói Não, é só porque eu não tinha nada pra colocar mesmo Ah, o que eu faço? Me recuso a fazer isso Talvez eu possa fazer outra coisa Dentro a gama de cinzas Tá Pelo e sangue de gato preto Caraca, eu não sei onde eu consigo nada disso Vamos perguntar pra elas A raposa eu sei onde tem Consigo subir aqui? As escadas terminam em uma parede Não consigo E essa máquina de escrever? Funciona Acho que eu poderia escrever Mas não tem nada Tá Ah Por que diabos eu botei Unique? Calma, e se eu botar a receita da Da loucura aqui, ó Eu poderia escrever alguma coisa Mas o que? Ah, eu não sei Realmente não é isso Acho que tu precisa da cabeça desse cor Ah, realmente Que cheiro Mas não tem a cabeça aqui A raposa Eu vi lá em cima Se eu não tô doido Onde que eu vi essa raposa? Eu não me lembro Eu tinha visto uma raposa Deixa eu puxar o negócio Elas trancaram o sótão Mas como? Hum Escada secreta Não deu certo Tem uma cabeça na escada secreta? Não tem E agora? O que eu faço? Oh! Que? É ele de novo Mas eu não tomei meus comprimidos Tá vendo, galera? Uma coisa tá se misturando com a outra Parece que um comprimido Às vezes ele leva a gente pro mundo real Às vezes não Que loucura Não tô entendendo Bom, ele abriu a janela Obrigada Mas quem é ele? Ele abriu a janela Ele me ajudou? O sapo Ei, você Sim? Quem está falando? Eu Eu sou um sapo Tenho que te dizer uma coisa O que é? Você está em grande perigo Não confie nas garotas Por que você diz isso? Olha, menina Eu sou um sapo Minha face cá tá em cima, né? Eu sou um sapo Eu sei que posso nadar Pra longe deste lugar Mas elas não deixam Toda vez que tento sair daqui Eu volto magicamente Essa casa é como um imã gigante Um imã de sapo e de gato Elas nos adoram Mas não para Para nos dar amor Ah, é porque elas precisam deles Pra receita Caraca Pra maldição É tipo Devil May Cry Eu não Não conheço Só para nos usar Não confie nelas Isso é terrível Então é por isso Que o meu gatinho está aqui Elas te deram uma receita Para algum tipo de mágica Certo? Como você sabia? Você viu a garota Mortens em uma das salas? Bom, aquela pode ser Você se tentar fazer Ela tentou fazer Ela tentou, mas fez errado Vou pensar em alguma coisa O que eu deveria fazer? Eu não sou um sapo inteligente Mas se eu fosse você Eu seria criativo Ah, criativo? Vou tentar fazer o melhor que eu puder E menina Por favor Salve todos nós Eu quero muito sair daqui Nossa E agora? Uma bicicleta velha Enferrujada No meio de uma ilha Não acho que ela me levaria muito longe Só tem água ao redor dessa casa Uma rocha grandona Vou deixar aí Uma tábua de madeira comprida Eu poderia fazer algo com ela Já até sei Tá Algo mais? Rosas cor de rosa Aí Ai Furei meu dedinho Coitada E a pílula? A minha irmã está tentando me pegar Mas eu fugi Estou com medo Você poderia me ajudar? Tem um monstro dentro da minha cabeça É... Eu não sei a tradução Desconfiados Algumas pessoas acreditam na gente Quando está escrito Duvidadores precisam da verdade no papel Arrumei a facecam, beleza? Duvidadores precisam da verdade no papel Mas o que significa? Tenho papéis Sim Mas que verdade? Interessante Vamos entrar E pra cá? Galera Agora que eu reparei Nesse piso preto Por que essa parte É pintada de preto e branco? Talvez elas não estivessem Suficiente pra pintar tudo Acho que todo mundo Tem estilos e gostos diferentes Vou tentar uma coisa Não adianta Achei que fosse fazer um ritual ali Tá Eu preciso usar a tábua de madeira Aqui no mundo invertido Vambora Pinta de verde Caraca O chão todo de verde Tábua de madeira Tem que funcionar Tem que funcionar, hein? Boa, Fran Não consigo erguer É pesado demais Usa faca Caiu Se eu voltar pro mundo Só aparecer de novo Mais fácil Aê Pegou Caraca, ele morreu Depois de comer Coisa boa Boa, não tem aqui não, hein? Vixe Isso queima Por que? Não tem fogo Não posso tocar na garrafa Ela queima muito Talvez esteja enfeitiçada Pra ninguém encostar E a pinça? Oh Consegui o papel Isso é tão legal Examinar Revelando a verdadeira alma É a mesma coisa? Não Revelando a verdadeira alma O mundo esconde a verdade de você Trabalhe sua alma através da vida E você compreenderá o propósito Deixato Se tentar corromper a extensência Sua alma será escondida E nunca verá a face da verdade Para destruir uma alma impura Ou dar liberdade A aquelas que estão presas Você precisará de Um Sangue do executor do ritual Eu Dois Cinco velas pretas Tenho Três Cinzas para formar um pentagrama Não tenho ainda Quatro Uma rosa do luar Azul Desabrochada Vixe Específico Bem específico Sal e pimenta Não sei onde Já tem Cabelo da pessoa Que você quer enfeitiçar Olha Eu vou precisar pegar O cabelo das duas Desenhe um pentagrama Com as cinzas Dentro de um quadrado Preto e branco Coloque uma vela acesa Em cada ponta do pentagrama Enche um caldeirão Com água E coloque os outros elementos Nele Berba Derrame sobre a pessoa Que você quer enfeitiçar E repita essas palavras Enquanto anda ao redor Do pentagrama Puntide Ercaram Irobegama O Ibure Não Ibure Ergbuntide Irrecaram Irobegama O Dime Rogofia Ibure Egritos Hermine Bomeg Pã Iburem Lady Gaga Isne Ou Tá Ah isso é mais mágico Para destruir o mal Hum Eu realmente devia fazer este Mas como eu posso conseguir o cabelo das garotas Eu tenho algo que pega cabelo O que é isso? Uma semente rara Ah Eu preciso disso Pra dar a flor Interessante Sangue do executor do ritual Foi a pior coisa possível O sapo morreu Não faz bem comer garrafas Então eu não queria dizer nada né Mas realmente Consigo plantar essa semente aqui Usar semente de luar com Rosas Mesmo se funcionasse Eu não saberia pra que Mas não pode ser em outro lugar Tem que ser aqui Bicicleta Pedra Não funcionou Tá Luz da lua na água Você é tão linda e calma Ah e se eu usar aqui Quinta semente de verde Oh Vai funcionar Eu acho Deu certo Menos uma Tá E agora? O cabelo é mais difícil O cabelo é a parte mais complicada Tá A pimenta eu já tenho aqui O sal na verdade O ingrediente muito bom O que que falta Examinado Cinzas O sangue Mas esse sangue Eu posso usar a faca comigo mesmo Nossa Isso doeu Mas tenho meu sangue agora Caraca Examinado Meu doce sangue vermelho Ai Falta o que? Cinzas E cabelo As cinzas Talvez tenha a ver com fogão A gente tem um fogão aqui Mas o que que eu posso queimar? Talvez isso aqui Não Então Fósforo Ventando bastante O fósforo não fica aceso Fechei a janela Sangue tem gosto de ferro Sangue é doce Sangue é docinho Não que eu tenha provado Sangue antes Pepe Já bebeu sangue? Fogo E agora? Eu preciso de cinzas Talvez esse cartão? Não Talvez Velas? Não O papel do ritual? Não O caldeirão O caldeirão Realmente Usar Acho que eu devia Por água na panela Primeiro Oh Tá bom Usar Se eu abrir a torneira Talvez saia a água Tá Eu chupo meu sangue Pra estancar sangramento Tem água na panela Beleza Vambora Fecha a torneira Porque somos conscientes Mas falta o cabelo Usar Tá E se eu colocar Não sei o que tem que pôr ali Deixa eu ver O que falta fazer Sangue? Aí vai meu sangue Tomara que tenha um gosto bom Tralala Caraca Não julgo os costumes Não vou julgar O ritual? Não A flor A flor É Ahm 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 O que é isso mesmo? Fermento Deixa eu usar Deixa eu usar fermento Não é Tá Com o que que pode ser? Pra eu ter cabelo delas Tem sangue e carne humana Perto da cama? Tem realmente sangue e carne humana? Que terrível Deve ser a menina que morreu Caraca Faltam alguns ingredientes O que que era? Cinzas 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 Mas onde eu vou conseguir cinzas? Vamos tentar conseguir o cabelo delas Porque as cinzas eu não tô achando Ah Na lareira Eu tenho algo pra pegar? Não tenho Mas quem sabe eu pego elas normalmente Quentinho e aconchegante Mas não tem cinzas? Oh Vaso pra colocar flores Tem cinzas dentro dele Boa Eu não tinha nem visto E as duas, hein? Eu preciso das duas Não estou vendo Tem uma chave? Não tem E agora? Vamos usar As cinzas Usar montinho de cinzas Não deu certo? Mas Ué Será que eu tenho que botar o sal e a pimenta? Sal e pimenta Agora as cinzas Deixa eu ler de novo essa receita Cinzas pra formar um pentagrama Cabelo da pessoa que você quer enfeitiçar Esse cabelo é que tá difícil As cinzas no chão? Vamos tentar Vamos tentar Às vezes funciona Au Funcionou, hein? Funcionou Nossa Deu super certo Muito bem, Fran As velas Caraca Coloca uma vela aqui Outras ali Falta o cabelo Quem sabe lá no quarto delas, hein? Eu não penso em outro lugar Que possa ter cabelo Se vocês virem algo, pode falar O cabelo Só pode ser aqui Na escrivaninha delas Ou na cama, né? O perfume tem cheiro de adolescente Tá Na cama Vou deitar e dormir que nem uma pedra Quando chegar em casa Oi, bonequinha Quem te pegou? Calma Ah, eu acho que eu tive uma ideia Será que é no mundo invertido? Ou será que é o meu cabelo? Porque essas criaturas aqui Nenhuma delas tem cabelo Não faz sentido Não deve ser isso Nenhum deles tem cabelo E se eu tentar cortar o meu cabelo? Não Cabelo Tu não quer te almoço, é, Dré? Pois é Mas eu preciso do cabelo Será que agora eu uso o papel aqui? Oh, é isso mesmo Seu cabelo Ah Agora eu vou pedir pra elas o cabelo É isso aí Agora eu tenho um motivo pra pedir o cabelo delas Vamos lá Só que eu não sei onde elas estão Oh Vocês viram que tinha algo no espelho? Tinha algo no espelho O cabelo delas é pra marcar o alvo da maldição É pra marcar o alvo Realmente Realmente Oh Fran Aqui estão os materiais que você vai precisar Já estudou o ritual? Sim Mas vou precisar de mais tempo Não consigo lembrar de todas as palavras Bom Aprenda rápido Nos avise quando você estiver pronta Calma Eu preciso do seu cabelo, minha filha Volta aqui O que que elas mataram e colocaram ali? Pss Menina Acho que você vai precisar de ajuda pra se livrar desse saco Posso fazer isso Mas eu posso precisar dele Não, não pode Confia em mim Se quisermos sair daqui Esse saco tem que desaparecer Leva embora, meu filho Deixa comigo Você não me viu, hein Tchau Vamos lá, vamos lá Vamos usar a lista nela Isso mesmo Cadê? Usar Olhem, senhoritas Falta uma coisa Não conseguir achar o seu cabelo no saco Cabelo é? Não precisa de cabelo Nós sabemos disso Vejam vocês mesmas Está escrito aí na receita É verdade Como podemos deixar isso passar? Está bem Pronto Agora vá preparar Ok Aviso quando estiver pronta Ixi Tenebroso Tenebroso Usar Hum, é na panela Agora deixa eu ver O que falta fazer Chamar elas? Faltam alguns ingredientes O cabelo, não é? Oi Bom Tomara que eu esteja fazendo certo Tá bem, vamos nessa Vou conseguir meu gatinho de volta Vou chamar elas Vambora Vem que o ritual está pronto, hein Vem que o ritual está pronto Caraca, estou muito feliz Caraca, estou muito feliz Tenho muito orgulho de quem eu amo Vambora 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 É É É Chamar elas para o ritual, né? Tinha esquecido o que eu ia fazer Nada, nada É A Luara Recebi uma foto da Luara Estamos te esperando, Fran Vambora Está pronto Usar Ah, não dá certo Ah, podem ir Eu que estou esperando vocês O que falta? Desenhe um pentagrama Coloque uma vela cisa em cada ponta Enche um caldeirão Derrame sobre a pessoa que você quer enfeitiçar E repita essas palavras enquanto anda ao redor do pentagrama Tá Tá pronto Teoricamente Está tudo pronto Eu tenho que derramar isso nelas? É sério Achei Achei sim Fico feliz É Eu ia fazer o que? Usar Eu tenho que usar as palavras? Usar a receita do bem com piso O que eu estava pensando? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que molhar elas Faltam ingredientes Mas falta o que? Sangue Vela Cinzas Rosa Sal E o cabelo Cinzas, rosas, sangue, vela Sal Fermento? Não Faca? Não Receita Não Não Falta algo Não falta nada Ah, eu tenho que acender as velas Galera, me distraí aqui Só um momento Fogo bonito Velas acendam Mostra pra elas que a poção tá pronta Vambora Tá dando pra ler? Espero que esteja, viu? Porque qualquer lugar esse jogo tampa as falas Está tudo pronto Vamos para a cozinha Bom Vamos Tudo marcado em verde? Caraca Ok Por favor Sentem-se e fechem os olhos, senhoritas Vambora Usar 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 poção Vixala Olha E agora vou dizer as palavras Espere, esse não é o feitiço certo Você nos enganou I'm devastated Amei Caraca Fora embora Termina com O Termina com O Caraca Caraca E temos a chave O que eu fiz? Minha nossa Isso não está certo Peguei Posso libertar meu querido gatinho Vambora Vamos lá Liberar o Mr. Midnight Como que é? Ah, que fofo Calma Como que é o mundo invertido daqui? Olha Tá Vamos voltar Elas mereceram Pois é O que é isso? Elas mataram uma menina Gatinho Vá, Fran Por favor Me tire desta gaiola Ache a chave Ué, em teoria eu já tenho Vamos lá O que é, Fran? Abra a gaiola Não consigo A chave não entra Você viu outra fechadura em outro lugar? Eu vi uma Vou ver se encaixa lá É verdade Vou ficar esperando Depressa Vamos lá No espelho Vamos lá Vamos lá Usando a chave Na fechadura A chave era dessa fechadura E o que é isso? Um quebra-cabeça? Tá Ó Vixe Acho que tem que abrir essa coisa Mas como? Acho que tem que abrir Tá Isso deve ser parte da máquina Não consigo mover Ó Tá Mas eu não entendi Ah Tá bom Ah Tá É só ligar as engrenagens Vambora Tá Tá errado Mas a gente vai arrumar Começar os puzzles Essa daqui Eu dei esse tipo de puzzle Complicado Não, mas vai dar certo Complicado Mas não vamos exagerar não Ok Então Tem que descobrir O que que eu tenho que fazer, né? Pra funcionar Com certeza é só ligar isso aqui Mas a pergunta é Como? Troca de lugar com a peça pequena? Calma Vamos tentar chegar lá Ah Tem uma peça maior Essa peça maior Ah Eu acho que essa peça Tem que ser aqui, ó Como é que eu vou fazer isso? Ah É assim mesmo, ó Não Calma Essa peça aqui É a mais complicada, hein? Tenta de novo Não Tentar de novo Até conseguir Eu tô achando que essa peça menor É no finalzinho Aqui, ó Não vejo ela em outro lugar Aí aqui pode ser aleatório Porque é tudo igual Voltou o negócio pro lugar Não Eu tô achando que vai ser ali mesmo Vamos tentar Calma Caraca Calma Isso 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 Agora Ah Aquela pecinha aqui no meio dessas duas Ou não Começa com a média Sobe Vai pra outra estática Média grande e pequena Média Sobe Média Sobe Aí vem a outra Média Grande e pequena É, a pequena é a última Isso aí é Então é subindo Então é subindo Vamos tentar subindo Ah Pode ser que sim Viu Pode ser que sim Vamos tentar Mas eu tenho que fazer de uma forma Onde eu consiga Movimentar as peças Caraca Que puzzle Tá Ó Nossa Só falta uma peça Só falta uma peça Vamos lá Mas essa aqui é realmente complicada Ó Acho que eu cheguei numa coisa Só que agora Essa grande tem que chegar lá em cima O que não quer calar? Como? Não é possível que é assim Calma Eu acho que tá dando certo Só que eu tenho que inverter essas duas É Caraca, tá difícil, hein Nossa Não é Caraca Então essa última peça Não é ali Mas onde? Eu tô Eu acho que eu tive uma ideia Talvez ela seja aqui Realmente complexo? Pois é Então Aqui pode ser que seja grande Ah Talvez Talvez Complexo, né Vamos tentar Vamos tentar Eu não sei o que eu tô fazendo No chat Não, mas agora parece que tá certo Nossa Caraca Chat Ué, Pepe Vamos tentar Mas é que parece meio complicado Acho que tem que abrir essa coisa Mas como? Nossa Não Não funcionou? Eu acho que você pode olhar assim, Pepe Mas olha Caraca O que que não tá conectado Talvez seja essa última Deixa eu tentar Olha Tá Então Eu tenho que fazer alguma coisa pra isso aqui funcionar Essa peça tá aqui E essa peça aqui Tá Aqui tá certo Calma Não, calma Eu acho que eu vou dar conta Calma Eu acho que eu vou dar conta Calma aí Não precisa olhar ainda não Acho que eu vou dar conta Realmente Caraca 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 Para a gente tem que ver Eu acho que eu quero tirar Eu acho que eu vou dar conta Okay, eu vou dar conta Tá errado. Tem uma teoria? Qual é a teoria? Se quiser, pode olhar. Eu não sei realmente. Eu tinha feito girar, agora não tá girando mais. Peças vermelhas não giram. Com outras peças vermelhas. Entendi. Quando tu botou uma média com outra média, não girou. Mas quando botou uma média com uma pequena, girou. Como que eu fiz a pequena girar, aquela hora? Como que eu fiz? De algum jeito. Caraca, isso aqui parece cubo mágico. Não consigo resolver. Por mim pode olhar, viu? Não entendi. Não, quando eu botei a pequena, ela girou ou não girou? Só que não foi assim, né? Foi mais ou menos assim. Deixa eu reiniciar. Deixa eu reiniciar. Aqui deve ser... Não, não é essa. Não, não é essa. Faz empates. Pois é. Ixi. Aqui só pode ser essa. Vai girar até a primeira fixa. Pois é. Eu não lembro como é que eu fiz girar, né? Mas eu fiz girar. De algum jeito eu fiz isso aqui girar. Ó, eu acho que foi mais ou menos assim. Como é que eu vou descer isso aqui? Ela faz um barulhinho quando tá funcionando. Faz. Mas ela tem que tá funcionando. Caraca. É o enigma do príncipe. Pequena, grande, média, média. Pequena. Grande. A pequena acima da engrenagem girando. Não na diagonal. Assim. Qual que vai em cima? A pequena. Desse jeito? E se for, o resto é mais fácil. Não? Então seria... Como que eu vou fazer chegar ali? Que diz aqui? Ah! Tá. Tá. Tudo bem. Não, agora ficou mais tranquilo. Eu acho. Vamos tentar levar essas peças pra lá. Uma delas tem que ficar pra trás. Obrigado, Pepe. Ela ajuda. Ok. Agora vai funcionar. Nossa, que difícil. Vambora. Ué. Como é que eu vou... Calma que agora o enigma... Tá. Deixa eu colocar a primeira. Agora eu vejo o que vai acontecer. Vixi. Mas ainda tá difícil fazer chegar lá, hein? Bota do final no início. Caraca, meu cérebro queimou. Caraca, meu cérebro queimou. E agora? Oh! Nossa, que difícil. Caraca! Não deu nem pra mostrar pra vocês, mas deu pra ver um pedaço, né? Infelizmente, esse jogo... Cada hora que tá tampando alguma coisa, eu não tenho como mostrar tudo. Todo lado que eu ponho vai tampar algo. Nossa. Conseguimos. Oh! Aqui tampa. Pior que tudo tampa, viu? Talvez aqui não tampe tanto. Ah, galera. Elas tomavam as pílulas. Promessa de irmã. Nós, Clara e Mia Burralmete. Prometemos vingar o destino injusto que Itward decidiu para nós. Com sangue e lágrimas prometemos que o mataremos e traremos nossos corpos de volta. Não suportaremos mais isso. Embora sejamos irmãs, odiamos uma a outra e sempre odiaremos. Nada jamais mudará isso. Mas agora, com nossos corpos presos um ao outro, não podemos completar essa nossa tarefa. A mais forte viverá para sempre e a mais fraca morrerá. Morrerá. Caraca. Chate. Que loucura. E aqui, ó. Pílulas de duotina. Os meus comprimidos também se chamam duotina. Só que... O meu é modificado. Então talvez os dela não sejam verdadeiros. A gente não sabe de quem que é o de verdade. Fica a dúvida. A mãe deve morrer. Uh! Talvez essa mãe não fosse uma boa mamãe. É um laço azul. Gosto muito dele. Esse é um laço azul. Gosto muito dele. Beleza? A boneca de duas cabeças. Deve ser uma boneca muito antiga. Também está bem suja. Acho que é porque elas brincavam muito com ela. As irmãs. Acho que tem uma cicatriz gigante no meio. Isso é assustador. Talvez elas fossem duas pessoas diferentes. Um laço rosa. Enfeite de cabelo bonito. Coisas brilhantes. Parece um colar. Ela continua muito inocente. Exatamente. Puxa! Deve ser a chave da gaiola. Finalmente. Vem Little Nightmares? Pois é. Essa inocência... A atmosfera, sabe? O que é isso? Dois esqueletos. Elas são meio... Eles são meio pequenos. Tipo eu. Posso imaginar quem eram esses dois. Então não sou uma assassina. Caraca! Então o que eu matei não eram elas? A cada minuto eu fico mais confuso. Vambora! Vamos salvar o gato! Mr. Midnight! Você está livre! Na próxima live, é claro! O que que é isso? A gente não vai soltar o Mr. Midnight ainda não. Vamos esperar pra próxima live. E nos vemos amanhã. Amanhã é sábado. Oito horas da noite do horário de Brasília. Oito horas ou oito e meia? Oito e meia! O que se... Exclamação live, chat. Vai dar mais... Minha cabeça... Tá doidona. Quero agradecer a presença de vocês. Muito grato por estarem aqui. E amanhã a gente vai soltar o... O Mr. Midnight. Eu ia falar Little Midnight. O nosso gatinho. Nosso gatinho preto. Lindo. Parece a Luara. Será que a Luara tá aqui? Deixa eu ver se a Luara tá aqui, chat. Só um minuto. Só um minuto. E aí? Olá, pessoal. Olá. 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 Calabada, beira, muito chata, mas é bonitinha. Caramba. Vamos lá. Gatinha preta, caminha pela live. Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo. Isso aí, Lulu. Vamos lá.